Há 11 anos atrás eu tive um câncer e durante dois anos depois da minha remissão, eu ficava pensando constantemente que a doença ia voltar. Por isso que tem que ter um equilíbrio, né? Eu tenho que ter respeito pela doença e não medo da doença. E o que eu respeito pela doença? É saber que ela pode me causar muito mal, mas que eu estou fazendo algo para mudar isso. Eu tenho respeito, eu estou fazendo o que precisa ser feito para que isso não aconteça. Agora, se você vive com medo, com medo, com medo, com medo, só medo, aí isso vai te adoecer também. Porque os seus anticorpos estão ouvindo o que você pensa e o que você fala. Então, se você fica alimentando pensamentos de doença, você vai ficar doente. Então, alimente pensamentos de saúde, fale palavras positivas com relação à sua saúde, mas esteja condizente com o que você está pensando, com o que você está fazendo. A minha fé precisa estar alinhada com as minhas atitudes. As coisas que eu acredito precisam estar alinhadas com as minhas atitudes. E isso vai me levar para algum lugar. Agora, se eu só tenho o desejo, se eu só tenho a fé e sem querer negligenciar a fé e que cada um acredita aqui, se eu só tenho isso, se eu só fico esperando isso vir de algum lugar, simplesmente porque eu acredito, mas a minha atitude não está condizente com isso, isso aí, isso é ilusão, tá? Você tem que ter as duas coisas. Tem que ter fé e tem que ter atitudes condizentes com o que você está pedindo e com o que você está buscando. Ação, pensamento.